Meu, papai já tá quase chegando, você tá esperando o papai pra dar beijinho? Eu tô, mamãe, tomei banho, tô celoso, hum, que menino celoso, gente, tá esperando o papai? Vamos ali na valanda ver o papai? Vamos, 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 vamos correndo, vamos correndo? Vamos, vamos ver se tá chegando, eu acho que vem o papai, papai chegou, vamos ver o papai? Olha, eu cheguei pra valanda, tá quase na hora que o papai chegar, tá chovendo lá fora, sobe no seu fácil Meu, papai chegou, vem ver, vem ver, vem ver, agora é ele, vem ver, vem papai Ué, mamãe, cadê o papai? Cadê o papai? Ó, o papai Mamãe, cadê ele? Não, eu tô com ele mesmo Ah, eu vou dar um monte de beijinho no papai Vem, filho, papai, filho Ah, coisa mais fofa, filho E quando está cheiroso? Eu tomei banho, papai. Hum, que delícia. Está cheiroso. Está cheiroso. Mamãe deu banho, filho? Mamãe deu banho. Está cheirosinho. Bom, a felicidade dele é estar cheiroso, né, filho? É, é. Vamos me dar, papai. Você quer brincar com o papai? Você quer brincar de pega-pega? Vai lá, seu lindo. Está muito gostinho, meu bichinho. Está gostinho? Lindão da mamãe e do papai.